Sorteio agora é do grupo 6. Então as lojas participantes é a geração de Santa Maria e o Compensados Bairro Novo de Araucária. Vamos lá? Primeiro cupom. Vamos validar aqui o primeiro cupom. Cupom validado e o ganhador é a Gabriela Moraes da Silva, do Compensados Bairro Novo. Parabéns! E o segundo ganhador. Perfeito. E o segundo ganhador é o Henrique Nunes da geração. Parabéns! E o segundo ganhador é o Henrique Nunes da geração. E o segundo ganhador é o Henrique Nunes da geração.